Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A par de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria, Deus abençoe todos vocês. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículo de 13 a 35, que é o Evangelho da quarta-feira da oitava da Páscoa. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dor dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou, o que irem conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cléofas, lhe disse, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos do discípulo se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E esses confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor! A aparição de Jesus aos discípulos de Emmaus apresenta a primitiva igreja dos discípulos a caminho da fé e revela os elementos constitutivos da vida comunitária. Temos aqui uma comunidade que escuta a palavra de Deus, presente nas Escrituras, onde Cristo é o primeiro exegeta. E pela escuta chega a fé na presença do ressuscitado que se encontra no meio dos seus, enquanto se parte o pão. Assim, a passagem põe em grande relevo dois elementos da liturgia, da palavra e da Eucaristia. Lucas, como João, quer levar-nos à nova forma da presença de Jesus. Mas em outro aspecto, Jesus está presente na palavra. O encontro com Ele não se dá em sublime teofania que satisfaria o desejo de fenômenos extraordinários, mas na palavra que o desconhecido dirige aos discípulos. Recordando a Escritura que Jesus nos conduz a compreensão de tudo o que aconteceu, do misterioso desejo de salvação de Deus, em que a cruz não é uma catástrofe, e sim um caminho necessário para a salvação. Esta palavra de consolação e esperança ressoa ainda no partir do pão. Só nesse momento os discípulos advertem ter compreendido e sentem arder o coração com a presença do Cristo. também nossa relação com o ressuscitado não se dá no ver e no tocar, porém, no ouvir a palavra e na refeição sacramental. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosca eu vos consagro nesse dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, sua incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Amém.